O módulo controlador I, na release 12.1.20 da linha DataSul, recebeu novas melhorias. Confira a seguir as principais liberações. Bloco K na ECD, incremento de sequência do bem na reclassificação, módulo de origem na consulta razão conta contábil, aumento do campo de sequência do rateio contábil. Bloco K na escrituração contábil digital. Para ECD, disponibilizamos a geração dos registros referentes aos conglomerados econômicos. As empresas controladoras obrigadas a apresentar esses registros, poderão fazer o preenchimento no IEF-0203 dos cadastros referentes ao bloco K. Sequência do bem na reclassificação. Na reclassificação de bens, FA-730A, foi incluída a opção para incrementar sequência do bem. Consulta a razão conta contábil. A tela de consulta do razão conta contábil, foi alterado para apresentar a informação referente ao módulo de origem do lançamento. Sequência do rateio contábil. Foram alterados os programas que utilizam o campo de sequência do rateio contábil, para comportar um formato maior de sequência. Agora, que você já conhece as novidades, baixe sua atualização em nosso portal de clientes. Para mais informações, consulte a documentação técnica dos produtos ou os vídeos how to. Obrigado por sua atenção, e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti